Música Minha Nossa Senhora, essa é a hora, tudo claro e os dois apagados aí dormindo. A casa é uma bagunça, a TV, a TV ficou ligada. Eu não acredito, vocês dois apagaram assim. Eu tô falando com vocês, meu Deus, eles nem prestam atenção, minha nossa. Netinha, netinha, acorda! Ai, 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 calma vovó, ai, que nervo. Eu sabia que ia funcionar, acorda o Pedrinho, já tá tarde, a gente precisa tomar café. Ah, esse aí tá dormindo que nem pedra, Pedrinho. Ô, ô Pedrinho, acorda. Pedrinho, ô, levanta. Já sei, peraí. Pula, pula, pula e funciona, viu? Se eu tentar fazer isso, minhas costas vão doer, eu não vou tentar nenhum. Então a gente vai fazer o que, vovó, agora de manhã? Agora eu quero que vocês vão no banheiro, tomem um banho, tiram essa remela da cara. Tá bom. Vai, Pedrinho, ô, acompanha a tua prima. Ô, vovó, eu vou tomar banho sozinha primeiro. Nossa, então tá bom, depois eu dou banho no neném. Ah, não vem, Pedrinho, não. Vai pra lá, vai pra lá, nem vem. Vai que eu vou tomar o meu banho bem relaxado e você fica fazendo bagunça no chuveiro. Vovó, vem buscar ele. Ai, 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 vem, menino. Deixa a tua prima tomar banho. Ele não vai deixar, ele vai querer ir na frente. Ai, Pedrinho, vai logo na frente, então. Vai, 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 que você é menor, não tem problema. Pronto, aproveita e dá banho nele. Eu? É. Ele faz bagunça, eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu. Ó, toma banho comportadinho aí, viu? Meu Deus. Que bagunça pra tomar um banho. Precisa ficar pulando desse jeito, tá espirrando água em tudo. Só me resta esperar, né? Nossa senhora, já tá na hora de pedir a comida. Alô. É, aqui é a Dona Julieta do 602. Eu quero pedir um bolo pro café da manhã. Isso, isso, aquele que tem o negócio vermelho em cima, é morango, é? É, é, é esse mesmo. Tá, tá, já vou esperar, obrigado. Ó, cê sabe que a vovó não pode nem sonhar que você tá em cima dessa pia, né? É melhor descer daí, Pedrinho, isso é perigoso pra você. Desce, desce, desce. Já tô terminando de escovar o dente, vai lá falar com a vovó. Prontinho. Vovó, já tô pronta. Já, vem sentar na mesa que eu vou pedir a comida. Ó, Pedrinho tá mexendo na geladeira aqui, ó. Menino, não mexe na geladeira, tá cedo, cai fora. Pedrinho, ó, vai sentar na mesa agora. Tem comida, a gente vai comer, não precisa pegar na geladeira assim. Esse menino tá ficando muito desafiador. Não tô gostando. E você, tá com essa cara por quê? Porque é fim de semana e a gente não programou nada legal pra fazer. Tenha calma, a gente vai fazer alguma coisa legal. Agora espera que eu vou terminar de pedir a comida. Tá, tá bom. Nossa, eles são rápidos. Obrigado, moço. Hum, que bolo bonito. Vocês gostaram? Vocês querem suco? Nossa. Ah, eu quero, vovó. Tá, espera um pouco. Você quer, Pedrinho? Hum, tô sentindo o cheiro do suquinho daqui, vovó. Nossa, tá uma delícia. Tá bem fresco hoje. Obrigada. Pronto, agora como. Nossa senhora, menino. Já vai pra televisão eu, hein? Beleza, vovó. Agora a gente já tomou café. Me conta o que foi que você programou pra hoje. Bom, hoje o dia tá bom, tá bonito, tá fazendo sol maravilhoso. A gente vai pra piscina. Uhul! Nossa, tá um solzão mesmo. Olha isso. Ai, que maravilha. Olha só esse vento no rosto. Que coisa deliciosa. A piscina tá esperando, vovó. Olha ali aquela água. Ai, 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 que maravilha. Pronto, agora vai trocar de roupa e vestir um biquíni. Vou colocar roupinha no Pedrinho. Tá, tá bom. Eu já tinha vestido essa roupa aqui. Achei que a gente ia pro shopping ou alguma coisa assim. Mas a piscina é melhor ainda. Pedrinho, a gente vai pra piscina. Vamos trocar de roupa. Vamos, vamos, vem. Vai, menina. A vovó já vai lá. Vai lavar essa caneca. Sai daí de dentro, menino. Sai daí, sai daí. Vou procurar minha roupa. Meu Deus, eu nunca sei onde tá minhas coisas. Onde que eu deixei biquíni? Ó, Céus. Pedrinho, sai do computador. Você não sabe ligar isso. Depois eu te ensino. Vai pra lá. Vovó, onde tá meu biquíni? Sai na bolsa grande. Na parte de cima. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Eu tinha esquecido. Vamos lá. Tudo certo, tudo certo. Repassando as ordens. Nada de ficar longe de mim. Nada de fazer brincadeira séria na piscina pra vocês machucarem. E nada de falar com estranhos. Entenderam? Pode deixar, vovó. Tudo certo. Vamos, Pedrinho. Vambora, Nenê. Piscina, piscina, piscina. Cuidado. Sem correr. Vamos por dentro. Vamos por dentro aqui. Licença, gente. Bom dia pra todo mundo. Nossa, a água tá maravilhosa. Será que tá quentinha, vovó? Eu acho que tá. Ontem a noite fez um frio horrível. Geralmente a água fica quente no ano do dia. Ai, meu Deus. Tô com medo de testar aqui. Botar o meu pé. Ai, ai, ai. Será que eu pulo? Pula logo de uma vez. Pelo menos se tiver frio, já era. Ai, tá gostosa. Tá quentinha. Olha, Nenê. A vovó vai ficar aqui. Você pode brincar lá com a sua prima. Vai lá. Nossa, tá muito quentinha. Adorei aqui. Cuidado. Ah, se precisar de comida, a gente pega ali no restaurante. Tá bom. Pedrinho, tá com a boia? Tá, ele tá com a boia e tá com tudo. Ai, que bom. Pedrinho, vem pra cá. Vem pra cá, pra bordinho. Que aqui a gente fica encostado, entendeu? Qualquer coisa a gente já pede comida. Coloca tudo na conta da vovó. Eita, será que eu vou pra água? Mas eu tô tão boa sequinha aqui. Eu passei até o meu creme hidratante. Olá, senhora. Boa tarde. Gostaria de pedir alguma coisa pra beber? Ô moço, nossa, é claro. Eu gostaria de um belo refrigerante bem gelado. De hoje tá quente? Claro, ao seu dispor. Como assim a vovó só pediu e o moço vai trazer pra ela? Eu quero ver como é que é isso, Pedrinho. Vamos pedir alguma coisa? O moço tá chegando ali, ali, ó. Eu acho que é só a gente pedir. Ô moço! Com licença, moço. Você pode trazer qualquer coisa pra gente pedir? Claro, o que vocês precisarem. Meu Deus, Pedrinho! É a nossa chance. A gente pode comer tudo que a gente quiser. Vocês teriam batata frita, hambúrguer, pipoca, refrigerante e chocolate? Claro, é isso só o que você quer. É só pedir? Sim, é só pedir que a gente vai buscar. Mas com quem vocês estão? Ah, a gente tá com aquela senhora ali, ó. Minha avó. Então tudo certo. Eu vou trazer o que vocês pediram. Que legal! Ai, Pedrinho, vamos aproveitar enquanto ele prepara o nosso lanche e vamos brincar. A gente pode pular dali. Vamos lá. Epa, epa, epa! Vocês têm que tomar cuidado aí. Que brincadeira perigosa foi essa? Eu não quero ninguém pulando na borda da piscina. Isso é perigoso. Desculpa, vovó. Desculpa. Não foi por mal. Crianças, o lanche de vocês já está pronto. Uhul! Valeu, moço! Lá, 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 lá. Nossa, que dia maravilhoso. Olá, criança... Minha nossa senhora! Que tanto de lanche é esse, meu povo? A gente pediu. Ué, mas vocês pediram a quem? Como assim? Então, senhora, eles acabaram me pedindo. Eu acho que eu deveria ter falado com a senhora antes, não é? Mas, moço, quanto que vai custar esse negócio todo? Como assim custar? Tem que pagar, vovó? É claro que tem que pagar. Tudo isso tem um preço, minha netinha. Mas eu achei que era só pedir. É claro que não. Mulher de ontem tu tirou na cabeça que era só pedir que vinha comida de graça. Ah, mas tudo bem, tudo bem, moço. Eu vou pagar tudo isso e... 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 Trata de comer logo e vão brincar. Vocês não vão comer isso tudo aqui, não. Vocês vão passar mal. Hum, eu também já estava cheia. É, pela pouca cedo dá pra ver. E você também, Pedrinho. Vem, vovó. Nossa, que maravilha. Cadê você? Tô aqui atrás, olha. Cadê o Pedrinho? Tá nas minhas costas. Meu Deus, tadinho, vovó. Eu vou ver essa folga aí. Mas não, ele tá respirando, olha. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos ver quem pula mais alto. Vambora. Uhul. Olha, meu pulo, meu pulo. Três, dois, um. Já. Olha só. Nossa, a piscina é muito funda. Dê cuidado, viu? Vamos apostar a corrida até o outro lado? Vambora. Você aguenta? Aguento. Você vai ter cãibra essa noite. Vamos lá, ó. Três, dois, um. Já. Vambora. Eu tô em vantagem porque eu tô levando o Pedrinho. Não, mas como assim? Mas o Pedrinho pesa. Você tá mais pesada. Isso. Você não tá em vantagem, você tá em desvantagem. Ah, verdade, verdade, verdade. Ai, meu Deus, vovó tá ganhando. Olha só, vovó, nada. Muito rápido. Ai, meu Deus. Tô chegando, tô chegando. Ganhou. Você ganhou, vovó. Olha só, vovó demais, vovó demais. Ó, eu vou pegar um peixão, vovó. É, se eu duvido. A última vez você não pegou nem um peixinho. Quanto mais um peixão. Tá difícil, né? Parece que aqui não tem peixe. Nossa, eu acho que a maré tá passando porque tá chegando o fim da tarde. É verdade. Meu Deus do céu. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Eu acho que eu peguei um. Eu acho que eu peguei um. Deixa eu puxar, olha só. Puxa. Ah, eu tô comendo esse peixe. Meu Deus. Minha nossa senhora. Olha isso. É um peixe leão, tigre, sei lá. Sei, vovó. Nossa, que bonito. É um peixe raro. Vai pro mar, peixinho. Ai, que legal. Nossa. Mais um, mais um. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Esse eu quero ver. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Vovó, o pedrinho já tá apagado ali no chão, tadinho. Ah, eu tô percebendo. Espera, eu parei pra descansar um pouco. Minhas pernas tão doloridas. Peguei outro, vovó. Vai, puxa. Cadê o peixe? Minha nossa. É enorme. Olha só. Menina dos céus, se você não souber fazer nada da vida, já pode pegar peixe. Uhul. Olha só. Essas cores, que lindo. Que bonito. Será que é um peixe raro? Mas olha só. O meu neném já tá apagado ali. Já tá ficando tarde, netinho. Acho melhor a gente entrar. Ô, pedrinho. Você tem certeza que já cansou? Meu Deus. É, vovó. Eu acho que ele tá cansado mesmo. Ele tá derrubado aqui, ó. Nossa, o menino tá apagado, meu Deus. Vambora. Eu vou pegar ele e você vai dando na frente. Tá bom. Eu vou pegar ele e você vai dar na frente. Vambora, neném, tá na hora de você tomar um banho pra você conseguir dormir. Você tá fedendo a sal de mar? Vovó! Oi! O que você vai fazer agora? Agora eu vou dar banho no pedinho, por quê? Ah, por nada. Eu tô um pouquinho cansada, eu vou sentar lá fora, tá bom? Tá, vai, fica admirando a paisagem. Quando eu terminar, você pode vir tomar banho. Tá bom. Vamos lá, meu neném, já tá na hora de você dormir. Bom descanso, meu netinho. Agora vamos ver como que tá a outra guria. Meu Deus, ela tá apagada também. E agora o que eu faço? Tadinha, ela tava muito cansada, meu Deus. Quer saber, eu vou descansar também. O dia foi tão cheio e tão divertido. Nossa, o tempo passou rápido. Até a próxima. E aí Música